Você sabia que a Huawei está no Brasil há 23 anos? Somos mais de 16 mil colaboradores diretos e indiretos. Temos mais de mil clientes empresariais, atendendo as principais empresas de telefonia brasileira. Estamos nas cidades, no campo, em todas as regiões do país. Atendemos 95% da população, com banda larga, 3G, 4G e 4.5G. E mais de 100 mil quilômetros de fibras óticas que chegaram na Amazônia pela primeira vez. Na educação, temos projetos de inovação com 46 universidades e institutos. E treinamos mais de 30 mil talentos nos últimos anos, para serem os novos perfis tecnológicos nacionais. Mas queremos muito mais. Para os próximos 5 anos, queremos profissionalizar outros 30 mil. Estivemos presentes, digitalmente, em alguns dos principais momentos históricos. Desde mega-eventos esportivos até o Carnaval e o Ano Novo. E em momentos críticos e sensíveis, como o suporte ao desastre de Brumadinho e a exames de Covid-19. Porque o nosso foco é ajudar as pessoas e contribuir para um país conectado, inovador e inclusivo. Onde oportunidades sejam criadas. Por isso, doamos acesso à internet para alunos nas áreas rurais brasileiras. Criamos o StoreSign, um aplicativo que ajuda crianças surdas a ler. Somos a Huawei Brasil, uma empresa privada global. Com orgulho de estar aqui há 23 anos. Olá a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Open Class. Eu sou o Thiago Fontes, sou diretor de ecossistema e marketing aqui da Huawei do Brasil. E é com muito orgulho que trago aqui para vocês esse novo capítulo dessa nossa nova lição sobre tecnologia. Hoje estaremos falando de agricultura. Agricultura para pecuária. E aqui nós contamos com dois dos maiores e renomes docentes aqui do país. O professor Euler e o professor Humberto. Juntos, ele darão para vocês uma grande classe de aula para mostrar com o uso de 5G, nuvem inteligência artificial, o produtor de leite pode se beneficiar. E também eles entrarão ao fundo mostrando as dores dessa vertical da agricultura e como que isso vai se beneficiar com o uso da tecnologia. É possível sim, fazer com que a tecnologia e o produtor agrícola possam se beneficiar juntos. E nós da Huawei estamos sempre muito proativos em ajudar cada vez mais essa vertical da economia que vai ser o grande força motriz dos próximos anos. A agricultura tem muito a crescer no país. E com o uso de inteligência, com o uso de digitalização, poderá ser ainda mais rápido. Agradeço a todos que estão aqui e prestem atenção para conhecer um pouco mais dessa solução disruptiva. É com vocês, professores. Olá, amigos, apaixonados por ciência e inovação. Este é mais um episódio do Eletricast, um podcast que permite você conhecer a aplicação da teoria científica da engenharia na prática, a partir do relato sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além de mim, professor Euler Macedo, da Universidade Federal da Paraíba, encontra-se presente na mesa virtual do Eletricast o professor Humberto Xavier, da Universidade Federal do Tocantins. Agora eu vou apresentar um pouco o nosso convidado. Ele possui graduação em engenharia de telecomunicações, mestrado em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Pará e doutorado e pós-doutorado em engenharia elétrica pela Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de engenharia elétrica com ênfase em engenharia eletrônica e telecomunicações, atuando principalmente nos seguintes temas, comunicações móveis em redes 4 e 5G, micro-ondas, metamateriais, antenas planares, compatibilidade eletromagnética, internet das coisas, visão computacional e inteligência artificial. Atualmente, é professor associado da Universidade Federal do Tocantins no curso de engenharia elétrica e atua no programa de pós-graduação em modelagem computacional de sistemas da mesma instituição. Também atua como diretor do eixo de energia do Instituto de Atenção às Cidades. Muito vasta a biografia aqui do professor Humberto. E desde já agradecendo, professor Humberto, seja bem-vindo aqui ao Eletricast. Agradeço sua disponibilidade desde já. E eu gostaria de iniciar aqui o nosso bate-papo justamente pedindo um pouquinho para você explicar como temas tão complexos e atuais como inteligência artificial e o 5G estão contribuindo para o desenvolvimento da pecuária do Brasil. Olá a todos os ouvintes, amigos aí do canal. É um prazer muito grande, professor Euler, estar aqui com vocês hoje conversando um pouquinho aí sobre a nossa área de atuação, algumas pesquisas que a gente desenvolve, né? E, respondendo a sua pergunta, sem dúvida nenhuma, a tecnologia associada com a pecuária ela tende a trazer muitos benefícios para a sociedade. Como nós sabemos, a pecuária e a agricultura, elas é base, né? O agronegócio é base da nossa balança comercial. Então, o nosso país é um país agrícola, pecuário, né? E quando a gente traz a tecnologia de 5G, onde nós teremos maior acesso, transmissão de dados, quando a gente traz a visão computacional, inteligência artificial para a máquina atuar nesse segmento, nós trazemos aí maiores ganhos na pecuária, né? Falando especificamente da pecuária, trazemos maiores ganhos e com isso, na linha em que somos bons, né? Na área que nós somos bons, com a tecnologia nós conseguimos ficar melhores ainda, né? Então, a ideia é essa, é trazer realmente o desenvolvimento da pecuária através da tecnologia. Ah, excelente. E como é que surgiu esse projeto, professor? Nós temos aqui um grupo de pesquisa, nós temos o Instituto de Engenharias, e nós temos aí, é um instituto composto pelos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Arquitetura e Urbanismo, e Ciência da Computação. Então, é um grupo de professores que tem essa visão de projetos, já foram do mercado privado, já conseguem visualizar a universidade atuando para dentro da sociedade. E a gente já desenvolve projetos há algum tempo. Esse instituto foi criado em 2015. No ano passado, falando de forma mais específica em relação a esse projeto, nós fizemos uma parceria com a Huawei, que é uma empresa muito grande, mundial, né? De telecomunicações conhecidas por todos. Nós fizemos uma parceria com eles para fazer um curso de capacitação e treinamento em tecnologia móvel 5G, aqui no estado de Tocantins, aqui através da Universidade Federal. E com isso, a gente começou a aproximar, né? Da Huawei, começamos a ter um diálogo mais aberto e tivemos oportunidade de apresentar essa solução, na qual a ideia é realmente criar, né? A pecuária de precisão. O nosso estado, ele segue a mesma linha do país, do Brasil, né? O nosso estado de Tocantins é um estado praticamente todo agropecuário, né? Temos bastante plantações, zonas de plantação de soja, de arroz, de melancia, e também temos a criação de gado de corte. Então, a vocação do estado é agropecuária. E fomos muito felizes aí com esse contato com a Huawei, que acreditou no projeto, acreditou na equipe. Então, no finalzinho do ano passado, já no apagar das luzes, nós conseguimos aí estabelecer essa parceria com eles. Para você, ouvinte, ter noção, eu conheci o professor Humberto justamente em um evento que foi promovido pela Huawei do Brasil, e o projeto que eles desenvolvem é uma utilização de inteligência artificial, de reconhecimento de imagens, para fazer justamente a identificação de vacas, vamos dizer, que estejam no cio. Não é isso, professor? Se eu estiver equivocado, ou então eu quiser complementar. Então, a ideia é justamente de fazer com que, vamos dizer, a propriedade produtora da pecuária, ela tivesse um rendimento maior, vamos dizer, na produção de leite e outros insumos. Você tem já alguns resultados, professor? Ou quais foram os principais desafios na execução desse projeto tão multidisciplinar? Sim, realmente é um projeto multidisciplinar. Na nossa equipe, a gente tem aí engenheiros, nós temos desenvolvedores, nós temos veterinários, zootecnistas. Então, assim, é uma equipe realmente multidisciplinar, porque a ideia é ter um... dar uma ferramenta, né? fornecer uma ferramenta de precisão para o produtor, para o criador, né? Como você bem disse, a ideia é fazer o monitoramento do comportamento dos animais, das vacas leiteiras. Só para contextualizar o ouvinte, a vaca leiteira, elas ficam em espaços fechados, num sistema de confinamento mesmo, em piquetes, e só tem fêmea naquele local. Então, não existe a presença de touro. E se não tem touro, você precisa fazer... você precisa inseminar de forma artificial. E a inseminação artificial, ela não ocorre em qualquer período, ela ocorre no período do cio, da vaca. Então, a vaca, ela manifesta comportamentos. Uma pessoa que está do lado de fora observando consegue perceber esse comportamento de cio, separa esse animal e faz o protocolo de inseminação artificial. Esse é um ponto. Se ele não faz isso, né? Um novo comportamento vai acontecer só dali 21 dias. E se você não tem inseminação, você não tem reprodução. Se você não tem reprodução, você não tem leite. E o criador de leite, ele quer vender o leite. Em média, essas vacas, elas bem tratadas, em regime de confinamento, com ração, elas geram aí de 60 a 70 litros de leite por dia. Há uma média aí de 2 reais o litro do leite. Então, é só fazer uma continha simples de matemática. Não vale nem integral, professor. É a continha que a gente faz na calculadora simples. Você pega aí mais ou menos uma média de 200, 300 animais, que cada produtor, pequeno, médio produtor tem, 200, 300 animais, você faz a conta. 200 vezes 60 litros, vezes 2 reais. E você vai ter aí quanto que o produtor deixa de ganhar se ele perder uma janela de cio. E aí, quando ele perde a janela, é mais de 21 dias. Se ele não observar, mais de 21 dias. E ainda tem mais um fator, professor, que é a questão dessa manifestação ocorrer à noite, normalmente, quando não se tem ninguém lá observando. Então, qual que é a ideia da solução? É fazer uma espécie de Big Brother das vacas. Então, nós temos ali câmeras, nós temos câmeras cobrindo todo o piquete, câmeras de alta resolução, do tipo PTZ, onde a gente consegue movimentar nas três dimensões, dar o zoom. E a gente tem um algoritmo que observa, ele recebe essas imagens. Por isso, a importância do 5G. Essas imagens, elas são enviadas para a nuvem. Então, é interessante não ter latência. Então, o 5G, ele traz essa baixa latência, ele traz essa banda larga. E a gente consegue, então, processar esse vídeo na nuvem e, baseado em comportamentos lá, enviar para o criador, através do smartphone dele, que o movimento de comportamento de sil, por exemplo, aconteceu lá no piquete 1, entre as vacas número 10 e a número 30, por exemplo. Então, fica fácil. No outro dia, ele já sabe qual é a vaca, ele já sabe qual é o piquete, ele separa esses animais e faz a inseminação. Então, a ideia, realmente, é extrair o máximo, né? O que já está bom pode ficar ainda melhor. Excelente. E você fez uma continha simples aí. Vamos imaginar que em cada ciclo desse foi R$24 mil, o exemplo que você deu. Se você coloca isso aí durante, distribuir durante um ano ou durante o bom tempo aí que o produtor não aproveita essa informação, realmente isso vai pesar no bolso, né? Perfeitamente. Então, eu acredito, assim, eu fico muito feliz e empolgado quando eu vejo esse casamento de tecnologias e de conhecimentos diferentes, entendeu? Para poder promover uma melhora, vamos dizer, na produção, na produção do Brasil como um todo, né? Muitas vezes, assim, enquanto professor, eu vejo que os alunos eles ficam muito focados, ah, eu vou ser engenheiro eletricista, mas eu só acabo me dedicando a ter só o conhecimento naquele segmento e não ver uma oportunidade como essa que vocês viram, de ter essa inter-relação de conhecimentos, essa multidisciplinaridade e aplicação de conhecimentos da tecnologia, da engenharia, em outro setor totalmente, vamos dizer, aberto à inovação, né? que é, no caso, o setor da pecuária. E, professor, você poderia já ter, já citar alguns exemplos ou de resultados que foram obtidos até então? Teve impacto na produção final? Sim, o projeto, ele iniciou em dezembro, em finalzinho de dezembro, início de janeiro, né? Desse ano e ele tem expectativa de finalizar aí em dezembro desse ano. Atualmente, a gente está no ponto de detecção. Então, o nosso algoritmo, ele já consegue detectar e já consegue enviar os alertas. Então, a gente está fazendo agora a checagem, né? Como é que é feita essa checagem? A gente pega o alerta, né? A gente fica uma pessoa da nossa equipe lá toda segunda-feira, ontem eles estiveram lá acompanhando, passam o dia inteiro lá e ficam observando de forma visual e acompanhando no aplicativo. Então, quando ele percebe um movimento de SIL, né? Um comportamento de SIL, ele vê se o aplicativo responde. O aplicativo respondeu, marca. O aplicativo não respondeu, opa, o aplicativo não respondeu a esse comportamento. Então, a gente está nesse período de validação, né? Dos comportamentos. Porque a gente tem que treinar a máquina e o treinamento, ele leva um tempo significativo. mas a nossa expectativa aí é de ter pelo menos um ganho inicial de 50%, né? Então, nessa continha dos 24 mil que deixariam de ganhar, se a gente alcançar os 12 mil, a gente já está satisfeito. Porque no treinamento envolve, a gente até costuma dizer, né? Só para ficar até mais claro que comportamento é esse para o nosso ouvinte, é um comportamento de monta, né? Então, é como uma novilha, ela faz a monta em outra novilha, né? Então, a gente costuma dizer que as novilhas não vão ficar montando uma na outra, parando e sorrindo para a câmera. É um movimento realmente natural, né? Então, a gente tem várias imagens para o treinamento, mas pode ser que ela, que ocorra uma monta numa outra posição que o algoritmo ainda não aprendeu. Então, esses ajustes ainda estão sendo feitos. mas a gente tem a expectativa de alcançar aí esse número de 50%. E um outro ponto que aí já acontece, que já é um resultado de imediato, é em relação à contagem, né? A gente sempre, quando vai até a fazenda, essa solução piloto, ela está implantada desde maio desse ano numa fazenda em Rio Verde, Goiás, uma fazenda que tem lá, o pessoal tem bastante plantação de soja naquela região e uma bacia leiteira muito forte. Então, é uma fazenda que o criador, ele tem cerca de 400 animais. E a gente instalou a nossa solução no galpão principal e em um piquete. Então, sempre quando a gente faz a visita, a gente pergunta, perguntava, né? Quantos animais a gente tem aqui nesse piquete? Ele sempre coçava a cabeça e não sabia responder ao certo. não sei, é uma 31, ou 33? E com o nosso algoritmo, essa pergunta não precisa mais ser feita. A gente consegue abrir o aplicativo e verificar, não, tem exatamente 33 animais aqui. Então, isso já é de imediato e auxilia bastante no gerenciamento, né? Ah, muito bacana. E você, durante uma das suas falas, você citou já um tema que é bastante relevante, está bem em voga hoje, que é a questão do 5G. E, assim, no seu ponto de vista, de que forma essa tecnologia vai impactar a agroindústria brasileira? Sim, eu tenho certeza que o 5G, ele trará uma divisão de águas muito grande, né? A gente já fala aí há um certo tempo de indústria 4.0, a gente fala de internet das coisas, a gente chega aí a essa abertura com o 5G. Então, o 5G, ele é uma tecnologia que, ele oferece, né? Uma interface de comunicação em velocidades muito altas, então, a gente já tem a oportunidade de testar, inclusive, o nosso piloto está em Rio Verde, porque lá tem cobertura 5G, né? Então, nós somos de Palmas, daqui em Rio Verde, dá 1.100 quilômetros, sexta-feira, agora mesmo, a gente viaja para Palmas, para Rio Verde, né? E, assim, essa distância toda, ela é justificada por conta da cobertura 5G. E aí, o 5G, professor, ele abre portas que a tecnologia 4G atual não consegue atender. Nós precisamos para soluções como essas de alta precisão, de baixa latência, de banda alta, né? Então, o 4G, ele não atende, e o 5G atende, né? Então, quando a gente tem lá as imagens, né? Os vídeos capturados em tempo real das vacas, uma movimentação delas, nós conseguimos subir isso de forma rápida para a nuvem através do 5G. Fizemos testes com 4G e não funciona, não tem a mesma resposta, né? E isso ficou claro porque, para você ter uma ideia hoje para a gente fazer essa interface, lá a gente usa um CPE, que é um equipamento que faz o roteamento do sinal em 5G. Nós conseguimos com a Huawei um equipamento desses, né? Comercialmente, não se tem um CPE. Tentamos comprar, ele custa aí na casa dos 3 mil dólares, por aí assim, e o fabricante não garante que ele funciona. A pessoa, você pagar 3 mil dólares no equipamento que o fabricante está dizendo, a gente não sabe ao certo se ele vai atender bem por conta das bandas, das faixas de frequência e tudo mais. Então, a Huawei conseguiu disponibilizar um para a gente, mas antes disso, a gente chegou a testar com o CPE 4G. Não funciona, não tem como, né? E aí, quando a gente vai para soluções em que precisam precisões, por exemplo, você ter máquinas autoguiadas, você precisar executar tarefas onde aquela precisão, aquele time, ele é determinante, sem o 5G, isso não é possível acontecer. Muito bacana e você fez até um link já com uma pergunta que eu gostaria de fazer, justamente sobre essa automação do campo, essa questão da, principalmente do emprego da inteligência artificial em maquinários. A gente vê hoje tratores, drones e outros equipamentos que eles são, vamos dizer, autoguiados e de que forma essa tecnologia vai poder elevar inovação e competitividade no campo, no seu ponto de vista? Vai elevar bastante porque a máquina tem uma precisão que o ser humano não tem, né? A máquina, ela tem uma persistência, ela tem uma concentração, a máquina, ela não tem conta para pagar, ela não tem que se preocupar o que o filho vai comer, ela não tem que se preocupar com o colega de trabalho, ela não tem preocupações, então a máquina tem um nível de concentração, ela consegue desenvolver as tarefas com alto nível de precisão em que o homem não consegue, então assim a gente consegue extrair o máximo do campo, o máximo, eu repito aquela frase que eu coloquei mais cedo, o que é bom fica melhor, mas é preciso ter um certo cuidado porque alguns investimentos estão sendo feitos e o retorno é pequeno ainda, né? Então assim, a gente, eu particularmente entendo que essa tecnologia ela está em processo de desenvolvimento, é uma tecnologia que não está madura, por exemplo, você comprar um trator autoguiado com inteligência artificial que custa na casa dos milhões para ele te gerar um rendimento na casa dos milhares, talvez, às vezes, não se justifica o valor do investimento, né? Então é preciso ainda ter uma maior maturidade da tecnologia para, no campo principalmente, na agricultura, na pecuária, né? E aí sim, você ter resultados satisfatórios, mas o caminho é esse e eu acredito que seja um caminho sem volta, principalmente com a chegada do 5G, com a internet das coisas, com a indústria 4.0, então as pessoas elas realmente precisam, como eu posso dizer, se especializar, procurar novos desafios, melhorar suas formações para realmente aqueles que estiverem prontos no momento em que a tecnologia estiver madura, de fato, elas terão oportunidades de negócio, oportunidades, né? Para desenvolver as suas tarefas. E o professor Humberto, até fazendo um gancho com o que você comentou, para os alunos e profissionais que são já da área de engenharia, você acredita que o agro é um campo promissor de oportunidades? Eu acredito sem dúvidas nenhuma, como eu disse no começo da nossa conversa, o nosso país é um país que tem essa vocação agropecuária. Então, ter profissionais especializados nessa área será a principal vantagem, né? Por exemplo, o nosso país, infelizmente, não tem vocação para veículos elétricos, não temos montadoras, então, assim, se eu fosse hoje dar um conselho para esses estudantes, o meu conselho seria se especializem em tecnologia na vocação do nosso país, isso é, se você tem o objetivo de ficar no nosso país. Então, sem dúvidas nenhuma, eu acredito que o agro é a grande porta e com essa aproximação da tecnologia, nós teremos aí um futuro muito promissor unindo a tecnologia com o agronegócio. Já chegando ao finalzinho aqui do nosso bate-papo, professor Humberto, você gostaria de citar outros exemplos de projetos multidisciplinares como este e que foi desenvolvido pelo seu grupo de pesquisa? Legal, sim, nós temos, como eu falei, o nosso grupo é um grupo grande, envolve cinco cursos da graduação, da pós-graduação e cerca de 30 professores atuando juntos, então nós desenvolvemos soluções aplicadas, aplicando tecnologia nas mais diversas áreas, por exemplo, nós desenvolvemos recentemente um plano de mobilidade de uma cidade e o plano de mobilidade você precisa fazer uma contagem volumétrica dos veículos e as suas conversões dentro da cidade, então quantos caminhões passam, quantas bicicletas, motos, carros para você desenvolver políticas para evitar, por exemplo, caminhões grandes atrapalhando o trânsito dentro da cidade e no país afora, como é desenvolvido? Vários estagiários, vários técnicos, professores com uma prancheta ficam dia e noite embaixo do sol fazendo essa marcação, o que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos um algoritmo com visão computacional, inteligência artificial em que nós fizemos essa contagem volumétrica através de imagens, então nós colocávamos ali câmeras, várias câmeras distribuídas na cidade e ao final a gente conseguia ter um relatório de quantos veículos passaram ao longo das conversões e a cidade, então o município teve a possibilidade de desenvolver suas políticas, esse é um exemplo, por exemplo, para ser aplicado em Smart Cities, a gente também tem esse eixo aqui de desenvolvimento de Smart Cities, energias renováveis, então a gente atua nesse segmento. Um outro projeto, eu não sei como é que a gente tem de tempo, mas um projeto muito interessante que nós recebemos esse ano o Prêmio ANA, que é da Agência Nacional de Águas, o Prêmio ANA é como se fosse o Oscar das águas no país, o pessoal dos recursos hídricos, realmente esse é a condecoração máxima no país. E nós recebemos esse prêmio de um projeto que nós desenvolvemos aqui numa bacia agrícola do estado Tocantins, então a gente tem aí, só para o nosso ouvinte se situar geograficamente, nós temos a Ilha do Bananal, aqui faz a fronteira entre o estado Tocantins e o Mato Grosso, a maior ilha fluvial do mundo de água doce e em 2016 esse rio que é afluente do rio Araguaia, ele chegou a secar, ficou na areia e é um rio de grande porte com cerca de 50 metros de margem a margem, 3 metros, 4 metros de profundidade e ele foi para a areia, porque as plantações nessa época do ano no Tocantins precisam ser irrigadas, o pessoal tem bombas muito grandes que captam vários milhares de litros por segundo e eles enchem os canais e aí para irrigar a plantação e o rio seca, então o Ministério Público ele pediu a destruição dessas bombas e aí o juiz o Tribunal de Justiça entrou em contato com a universidade chegou até o nosso grupo de pesquisa e nós desenvolvemos uma solução em que não seria necessário destruir as bombas de captação mas também seria uma solução que protegeria o rio porque o rio não secasse e assim foi feito então nós temos aí nós fizemos uma solução com sensor com sensores colocados nas bombas um sistema de telemetria e aí a gente consegue enviar via satélite 3G, 4G link de internet desenvolvemos um web service no qual qualquer pessoa hoje pode entrar na loja de aplicativo e pode baixar o aplicativo do GAN e pode acompanhar aí qual o volume que cada produtor está captando e aí assim você consegue ter uma maior gestão dos recursos hídricos então são alguns projetos entre outros a gente tem alguns aí de repente numa outra oportunidade a gente pode conversar sobre eles também sempre envolvendo tecnologia na solução de problemas reais porque a gente entende que a universidade ela tem muito para contribuir fora dos seus portões né nós não precisamos ser conhecidos apenas pelas nossas aulas mas também pelos nossos projetos de pesquisa inovação e extensão é fantástico professor e até pegando já o link aí com tantos conceitos de automação que o senhor citou durante sua fala eu gostaria de dizer que esse episódio do Eletricast ele conta com o apoio da SBA Sociedade Brasileira de Automática para quem não conhece a SBA tem um objetivo primordial de promover a ciência e a tecnologia de controle automático e suas aplicações em sentido amplo foi fundado em 1975 para atender a necessidade de intercâmbio entre os especialistas brasileiros atuando na área de automação e controle e entre seus pares internacionais representada pela International Federation of Automatic Control e FAC visite o site www.sba.org.br e conheça um pouco mais sobre as áreas de atuação professor Humberto muito obrigado pela sua participação assim fiquei muito feliz em poder mostrar um pouquinho dessa multidisciplinaridade dessa aplicação da tecnologia ou da engenharia na prática então isso é até um dos pontos vamos dizer mais defendidos pelo podcast Eletricast e esse tipo de projeto exemplifica isso muito bem e também eu gostaria de saber onde o pessoal encontra mais informações e podem conversar com você certo nós temos a nossa página na internet a gente vai deixar aí o link na descrição para vocês e também o nosso Instagram para quem quiser ver um pouco mais das nossas atividades fiquem à vontade em participar nos perguntar e estamos à disposição vou deixar meu contato também para aqueles que tiverem curiosidade em algum ponto específico dos projetos de pesquisa que a gente conversou aqui para a gente conversar e de repente estabelecer aí novas parcerias para o desenvolvimento de novas atividades muito obrigado professor Eulio um forte abraço muito obrigado você professor Humberto e fico muito feliz e você ouvinte espero que tenha gostado desse episódio não deixe de enviar seus comentários feedbacks pelas nossas redes site fanpage no facebook instagram tudo arroba eletricast ah e também pode me adicionar no link é só procurar eu lermacedo ok e você ouvinte que estiver ouvindo esse episódio pelo spotify não esqueça de clicar lá no botão seguir e se estiver ouvindo pelo itunes deixe as suas cinco estrelinhas e comentários que eu vou ler tudo muito obrigado e até a próxima você sabia que a Huawei está no Brasil há 23 anos somos mais de 16 mil colaboradores diretos e indiretos temos mais de mil clientes empresariais atendendo as principais empresas de telefonia brasileira estamos nas cidades no campo em todas as regiões do país atendemos 95% da população com banda larga 3G 4G e 4.5G e mais de 100 mil quilômetros de fibras óticas que chegaram na Amazônia pela primeira vez na educação temos projetos de inovação com 46 universidades e institutos e treinamos mais de 30 mil talentos nos últimos anos para serem os novos perfis tecnológicos nacionais mas queremos muito mais para os próximos cinco anos queremos profissionalizar outros 30 mil estivemos presentes digitalmente em alguns dos principais momentos históricos desde mega eventos esportivos até o carnaval e o ano novo em momentos críticos e sensíveis como o suporte ao desastre de Brumadinho e a exames de covid-19 porque o nosso foco é ajudar as pessoas e contribuir para um país conectado inovador e inclusivo onde oportunidades sejam criadas por isso doamos acesso à internet para alunos nas áreas rurais brasileiras criamos o StoreSign um aplicativo que ajuda crianças surdas a ler somos a Huawei Brasil uma empresa privada global com orgulho de estar aqui há 23 anos e somos a